América do Sul. Com relação aos detalhes da operação, eu vou passar a palavra para o delegado Elvis, que foi quem coordenou e tem o conhecimento de todos os detalhes, desde o início da operação até essa de Flores. Bom dia a todos. Essa operação, ela tem várias peculiaridades. É uma operação que, durante a sua trajetória, começou em janeiro de 2015, até agora, ela bateu vários recordes. Um deles foi que, numa única apreensão, foram apreendidas 1.441 quilos de cocaína ou uma tonelada de 441 quilos de cocaína. É a terceira maior apreensão da história do país. E também, no bojo da operação, foram quase quatro toneladas de cocaína. Um outro fator interessante é que nós conseguimos, durante a operação, fazer algo que é praticamente inédito, prender um núcleo fornecedor da cocaína da Bolívia. Através de cooperação internacional, entre os dois,